E aí galera, no primeiro bate-papo de 2017 vou conversar com o Rocky Antônio que é artista e produtor cultural aqui de Alagoinhas e proprietário da Gata Produtora Rocky, seja bem-vindo ao meu canal, vamos começar esse bate-papo falando do seu histórico Você nasceu em Alagoinhas? É verdade, eu nasci em Alagoinhas, aqui mesmo nessa casa onde você está Foi aqui que eu conheci a arte da dança, foi o que me levou a ser artista da verdade Foi a arte da dança, a dança do axé, a dança do candomblé, toda aquela encenação, os figurinos Então eu cresci vendo isso, eu não sou iniciado Mas foi através disso aí que eu comecei a me interessar pela arte, entendeu? Pela forma de fazer, e aí com 12 anos eu estudando ainda no Polivalente comecei a fazer teatros para o Natal, aquelas coisas temáticas, né? E a partir daí eu fui tomando gosto pela arte, foi uma coisa que foi natural, entendeu? Eu não me esforcei muito não E a partir dos 17, 18 anos conheci outras formas de dançar E aos 19, na verdade, aos 23 anos eu fiz a minha primeira produção de dança Que foi a primeira oficina de dança que acontecia no Centro Cultural Que eu fui lá 12 edições, né? No Centro de Cultura Foi a minha casa, na verdade Foi onde eu aprendi a fazer tudo, na verdade, né? Então eu agradeço muito a existência do Centro, desde 1996 Quando minha primeira filha nasceu, foi quando o Centro inaugurou E de lá eu saí mais, né? Que hoje eu faço produção Então com 23 anos eu fiz essa primeira produção de dança E a partir daí... Você chegou a dançar profissionalmente? Eu dancei profissionalmente, eu estudei dança na fundação Fiz o curso técnico, estudei o curso livre de teatro na URSS Inclusive eu ia de pirulito, que passa em minha porta E aí voltava de trem, todo dia E ia às 4 da manhã e voltava às 6 da noite Esse trem que passou de... No trem, exatamente Eu fiz toda, até 79 Quando eu terminei o curso técnico de dança E o curso livre de teatro, que era um ano, na verdade E foi maravilhoso Então a partir daí eu fui... Eu me casei muito cedo também Me casei com 23 anos, 24 anos E junto com isso, meu sonho era ter entrado na UF Fazer dança eu não consegui Me casei muito cedo, eu tinha que trabalhar Não consegui entrar no balé do Teatro Castro Que também chega a fazer 3 audições Mas infelizmente eu também não tinha condição Porque eu não estudava muito dança Eu trabalhava Eu tinha que trabalhar E a partir daí fui dancei Eu dancei com muita gente Eu dancei em Salvador Eu dancei em outras cidades aqui Eu dancei nos encontros de cultura do professor Iracigama Mas esse trabalho que você fala era na dança? Na dança O que me levou... Isso, o que me levou à dança Então a dança também me levou para o teatro Então... Você já vivia da arte? Já vivia, já vivia Eu dava aulas de dança Eu já vivia das aulas de dança Dos meus espetáculos Que eu fazia os meus meios Não dos outros E teatro Eu já fazia teatro Muita peça Autores Ariadna Suassuna O Antônio Barreto Iracigama Quando eu fazia os encontros de cultura Que foram 8 edições Tinha muita coisa boa, sabe? Era uma época maravilhosa Os anos 80 Muito bom Você sempre então foi produtor, né? Sempre Eu mesmo produzir isso Eu trabalhava para as escolas Eu coreografava quadrilhas Eu trabalhava com as escolas municipais, estaduais Particulares Então eu dava essa assistência artística Até na universidade Quando eu entrei na universidade Eu fui em 90 Então em 90 Eu, dentro da universidade Eu fiz dois espetáculos Eu vou te levar para você ver o quadro lá no fundo Que é um quadro que tem mais de quase 30 anos E fiz também o Besteiró mesmo Que foi uma comédia Que a gente fez inspirada no costume das pessoas E a partir daí Quando eu fiz 30 anos de idade Na verdade Eu já estava mais produtor De trazer os espetáculos de fora Quando foi em 96 mesmo Foi o primeiro espetáculo global que eu trouxe Na época eu ainda não tinha gata.com Eu fazia com o meu nome e com o meu trabalho Entendeu? Então foi um momento muito bom Porque foram artistas globais Que acabaram passando por Alagoinhas Carla Bunga Ada Cheslyov O Filipe Fogosi E tinha mais outros Quando é que você decidiu sair da dança Para ficar só uma produção? Porque hoje você não dança mais Não, não Eu deixei de dançar de coreografar em 2007 Aí a partir daí só comecei a cuidar da minha saúde Mas assim, o que me levou a fazer isso foi Jorge Silva O coreógrafo que também trabalhei com ele Ele veio dançar aqui com uns projetos nossos Do centro e tudo Então ele viu eu fazer Foi a primeira produção que eu fiz em dança Foi para Jorge Silva Então ele achou que Nossa, ele gostou muito do meu trabalho Aí ele me aconselhou Você tem que ser produtor Então a partir daí eu não parei mais E hoje eu trago Tem o nosso site que está aí As páginas sociais Para ver, tem um monte Mas eu acho que já trouxemos mais de 100 espetáculos Quando foi que começou essa empresa Gata Produtora? Ah, e foi assim Que é uma das empresas que mais movimenta a cena Exato Ah, isso foi uma brincadeira Exato, teatro Na verdade Anderson, que é manchinha Ele entrou nessa coisa de trabalhar comigo em produção Nos projetos MPB Petrobras, quem fazia a produção aqui era eu Aí, para caderno duas produções Inclusive até hoje, né, existe em Salvador Então a partir daí Ele, ele É, mochinha ele fazia o trabalho de divulgar Né, o espetáculo Colando faixas e cartazes Então a partir daí Com a intervenção de um amigo Essa história da gente está no site, inclusive Que é muito engraçado Você lembra que antigamente É, a Petrobras ela tinha gata Ela não é Hoje é terceirizada que se diz, né Mas antigamente era gata Então toda vez que o MPB Petrobrasinha Pinho, que era funcionária, era sonoplasta Do teatro, ele fazia assim E aí tem uma vaga dessa gata E isso foi pegando, foi pegando E eu fiz vários Eu acho que eu fiz mais de 16 edições Do MPB aqui Com vários artistas famosos Então é, pra mim foi muito bom Porque a oportunidade que eu tive Dentro do lobby ganhando dinheiro também Mas de ter contato com esses artistas Né, disso dá um certo assim Valor, né E o meu trabalho, o nosso trabalho hoje Ele é muito reconhecido pela questão Não só da qualidade do público Mas da forma que a gente trata Da forma que a gente recebe Da importância que a gente dá Seja criança, no infantil Seja o adulto Então isso pra mim foi assim Um aprendizado Então hoje em dia Quando a gente resolveu Tornar empresa Né, foi quando a gente falou pra mim Não, vamos fazer a empresa Porque assim é assado Então a gente terminou fazendo E isso tomou um gás maior Né, a gente teve a criação da imagem Que foi uma amiga nossa Que deu de presente A primeira imagem nossa Que é essa daí Né, essa gatinha Foi também um presente De Biratang Marans Então assim Muita gente ajudou Olha o trem passando É Pra essa questão De estar essa Essa efervescência A gente na verdade Precisa de apoio Né, que infelizmente O poder público não Você falou que já vivia de música De música, de arte Nos anos 80 Eu quero que você faça Uma comparação De como era sempre Como era viver de arte Nos anos 80 E como é agora No século XXI Olha, nos anos 80 Era legal pelo seguinte Tinha um lado bom Porque a gente fazia A arte O teatro A dança A música A performance A poesia A literatura A gente fazia o que amava A gente fazia A gente não pensava em agir A gente queria fazer o teatro A gente queria fazer tudo A gente queria mostrar Para as pessoas Que a Lagunha tem Tinha na época E continua tendo artistas Então assim A diferença é essa Eu acho que hoje Se está mais preocupado Precisa de dinheiro Para fazer arte Você precisa Mesmo quando você Tira do seu bolso Não, você precisa Você não faz do nada E antigamente A gente fazia A gente ia em algum lugar A achava alguma coisa A gente não tinha uma roupa Alguém dava Entendeu? E os espaços Para fazer arte? A gente tinha a faculdade Que hoje é a Secretaria de Cultura E a Biblioteca Então ali Era a nossa trincheira Ali era o nosso teatro Que é o leque Exato É, na verdade Aquele espaço ali Foi onde a gente fez Eu tenho muita dança ali Eu tenho muito teatro ali Eu tenho um bocado de coisa Que fez ali Existrada Eu só não Um bocado de gente Então eu acho que Para mim Ali tem muito mais importância Do que o prédio Do Centro de Cultura Que é um lugar maravilhoso também Mas eu acho que Pela centralidade Pela história Sabe? Eu acho que ali Tem muito mais Para dar lagoinhas Do que E por falar nisso Você lidera um movimento Que é Salve Salve A Biblioteca Maria Feijó Que é exatamente O prédio Isso A gente tem 7.555 Até o outro dia que eu olhei 7.555 É Dentro do grupo No Facebook Salve A Biblioteca Maria Feijó E temos O abaixo-assinado Que tem mais de 6.000 assinaturas E quem quiser assinar Esse abaixo-assinado É só Ligar Para mim Procura no Facebook Rock Antônio Vocês vão achar O meu contato O contato de Andres Com Simas Rodrigues E a gente está aqui em casa A gente leva Para vocês assinarem E aliás Nós tinha fazido Isso quase toda tarde Porque ainda temos Os três É Revistérios Os três livrinhos Com algumas folhas vazias Mas a gente quer Chegar ao março A gente na verdade Já apresentaram Algo por isso Já A gente na verdade Fez por isso A gente fotografou E vem acompanhando Passo a passo Até o desabamento A gente Já caiu Botei até Recentemente Em novembro Eu tirei uma foto E botei recentemente Então assim Não tem como Sabe Quando a gente fez isso Já deu uns dois anos Eu levei Para Eu São oito livros Eu cheiroquei os oito livros Fiz três cópias Entreguei um a Roberto A Roberto Costa Entreguei um a Não a Roberto Costa Entreguei um a Roberto Torres Entreguei um a Paulo César Na verdade E Houve esse protocolado Registrado Está aí tudo pró Para saber que recebeu Junto com isso Edson Carneiro tinha O projeto pronto Todo pronto Você precisa ver Que lindo Do auditório E a parte de baixo também Que ele fez separadamente Porque um ia custar um valor E em cima ia custar outro Entendeu? Mas infelizmente Até hoje não fez nada Conta-se A lenda que Terça-feira Tem uma reunião E que se foi discutido Isso aí A mudança O deslocamento De todo mundo Para que o prédio Fique vazio Para que se venha fazer Alguma coisa Antes que realmente Desabe Como a gente vai perder Também Se não tomar providência O nosso matadouro De mais de 100 anos Isso Vamos falar agora Sobre o Centro de Cultura Que é um órgão do Estado Conte suas histórias O que é que Nossa Eu vou lhe dizer O que é que você acha Que o Centro de Cultura Traz de bom Para a sociedade Primeiro eu quero dizer Essas experiências lá Isso Eu quero dizer uma coisa a você Eu entrei no Centro de Cultura A convite Uma professora saiu de lá Porque não podia mais Dar aula de dança Aí eu fui Para complementar As danças afro Que seria A dança dos orixás E passei essa história Então quando eu entrei Em 86 lá Eu me apaixonei Não tinha aquela infraestrutura Uma cerca E muito barro E só o prédio Então assim Eu conheci pelo Além da primeira pedra Então eu amo Aquele lugar Aquele lugar me deu A escola que eu teria Se eu fosse pela universidade Então foi o Centro de Cultura Que me deu tudo isso Claro que o meu trabalho também Eu sempre trabalhei no centro Voluntariamente Nunca ganhei nada A não ser nos meus espetáculos Quando eu cobrar A bilheteria Né E atendia A toda a comunidade Toda De segunda A sexta Gratuitamente Com inclusive Aquela sala aqui no fundo Que foi construída Para que eu desse continuidade Que antigamente Eu dava aula Num palco A muita gente Então Eu dei aula De segunda a sexta Com turmas de manhã Tarde e noite Eu formei grupo de dança Durante sete anos Eu tinha uma companhia de dança Essa sim A gente ganhava cachê Dançava Trabalhava para ganhar dinheiro Ter recurso Ter tudo Então tudo isso Com a infraestrutura De Centro de Cultura Que para mim foi assim Foi a casa Foi o lugar onde realmente Eu tive Até 98 Toda essa coisa Com a produção da dança E tudo Depois disso Eu saí de lá Daquessa coisa da política Horrível Então eu saí Porque assim Na verdade Quando a gente está lá Está voluntariamente Mas se você é diretor Você tem uma participação Direta e indiretamente Né Porque eu estou Num espaço Onde você administra Você está fiscalizando Se eu estou fazendo Ou não Trabalho bem Entendeu E se não estiver bem Não vai ser bom Para a sua administração Então eu acho Que a mídia Ela é importante Tanto eu Quando eu faço Hoje em dia Produção É bom para o teatro Eu estou levando Produção cultural Com artistas bons Para o teatro E também Recurso e receita Né Então assim Para mim O Centro de Cultura Tem uma importância Muito grande Na minha vida Muito grande mesmo E eu tenho percebido Que ultimamente Você não tem feito Eventos lá Talvez pela grandiosidade Você traz Algumas atrações É verdade Tradicionalmente conhecidas Eu percebi Que você tem feito Eventos no ginásio de esportes Isso Que é maior Com lezinha Não faço mais É porque é um custo Muito grande Muito, muito, muito Em relação ao centro É mais pela caristia Da pauta Eu deixei de fazer Por isso Essa coisa da pauta Está cara demais As normas As exigências Então eu não concordo Nada daquilo É só valer Você acha que o valor Que o centro É muito caro Principalmente Para o produtor local Para o seu espaço público Não só Para o seu espaço público Eu acho que Pela questão Assim Se você É um produtor Que arrecada E que dá receita Para o centro Então você deve ser respeitado Pelo menos Que é assim Não É 15% Vamos cobrar 10% Ele está trazendo Teatro Se nós não fizermos Nada lá As academias Em dezembro Que lota aquilo ali Aquilo ali Não ia palgar nenhum Entendeu? Se não tiver Os voluntários E os artistas loucos Não vai ter nada E não é só isso São todos os outros Centros culturais Inclusive Quando O outro menino Era O Jacques Wagner Na última No último mandato dele No segundo E estava se rezando A lenda de que Os sete centros de cultura Tinha que ser fechados Porque só faz Da despesa Não arrecadava Não dava receita nenhuma Então Eu acho que Se você Se não tem nem isso Então Tem que fechar mesmo Vai acabar Entrando um louco Aí fechando Esse seu Histórico Na produção Em Alagoinhas Me diga Qual o evento Que mais te marcou Que vem na sua mente Assim um evento Que marcou a sua história Olha Tem muitos Mas como eu sou uma pessoa Muito emotiva As pessoas gostam muito De mim por isso Porque Quando me vê Transparece Essa coisa da bondade Acho que aprendi isso Com a minha mãe Então Tem muitos São muitos Espetáculos Mas eu acho que foi O Vôo da Asa Branca Porque o Vôo da Asa Branca Foi um espetáculo Assim Que me convidaram Para ir ver Porque Tentaram assim Por exemplo Quando veio a primeira vez Ao invés de ter indicado Na época Não era gata.com Era eu mesmo Então Quando veio Não me pediram Para fazer a produção Aí o que aconteceu Foram dois dias Três dias Espetáculo Sexta não teve Porque não tem Quem fez na época Foi o meu amigo Chico Dantas A convite do professor Magnolia Mas ele nunca foi produtor Mas aí tudo bem Ele fez Mas aí na sexta Cancelou No sábado Só teve 30 pessoas Aí no domingo Aí eu recebi um telefone Me convidando Era o Deolindo Kekut O diretor do teatro Que eu não conhecia Eu não conhecia de nome O que fez até Irmã Dulce Aí o musical também Aí eu fui assistir Aí quando eu fui assistir Eu fui assistir De jaleco Fui Ah rigor né Aí quando eu cheguei lá Rapaz Ele estava sentado Tão estressado Sabe Decepcionado E era um espetáculo 23 pessoas Contando a história Do começo da vida De Do rei do baiano Luiz Gonzaga Que a altura eu assistia Tinha 26 pessoas Eu assisti o espetáculo Aí eu desci Eu achei a coisa Mais linda do mundo Foi sem comentários Pra mim Porque me pegou Numa situação diferente Aí eu disse Vocês vêm novamente Aí eu trouxe Para o seguinte Os três dias Com sessão extra Porque merecia A Uneb em peso Inclusive Nessa época fui Falar em Uneb Eu te conheci na Uneb Eu que sou funcionário Você se aposenta lá Tem pouco tempo Isso Você já entrou Quase saindo Eu já estava Arrastando o pé Para sair de lá É É muito difícil Foram 22 anos Trabalhei 22 anos Na Uneb E eu amei aquele lugar Outro lugar também Que me deu Olha A Uneb me ensinou Até a coisa digital Com a criação Com a criação do multimídia Então a Uneb me deu arte 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 A Uneb foi importantíssima Não só na questão financeira Foi o que me ajudou A educar minhas filhas Mas Na questão também Cultural Sabe Eu trabalhei em vários setores Biblioteca então Foi maravilhoso para mim Porque na biblioteca Eu era obrigado A conhecer os livros Então isso foi muito bom para mim Porque eu nunca quis fazer faculdade Terminei o ensino médio Porque tinha que terminar Mas Eu nunca quis fazer faculdade Porque Quando eu entrei na faculdade Para trabalhar Na Uneb Era aqui A Fife Cara Minha vida eu estava Sofrer Prontar porra Que crueldade Eu não quero uma porra dessa Para mim não Aí eu fui também Para a escola de dança Entendeu A escola de dança Lá a Ufibas Conheci muito Tive muitos professores Que eram do quadro Mas com aqueles cursos De extensão de um mês Era a outra também O pessoal de dança Sofria muito 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 Para poder conseguir Terminar o curso Então Eu fui vendo essas coisas E fui perdendo o interesse De estar ali como acadêmico Mas somente de aprender mesmo Agora eu quero que você me conte O segredo Da gata produtora Como é que você consegue Esses anos todos Inclusive agora Num tempo de crise Trazer tantas atrações Nacionalmente conhecidas De fora As pessoas falam Que a Lagoinhas É tão fraca culturalmente A gente faz os eventos Dificilmente enche Dificilmente as pessoas valorizam Como é que você consegue Trazer essas atrações Lotar sempre Os eventos Olha Eu acho que na verdade É assim A gente tem a coragem Eu amo Sou apaixonado Por a população cultural Eu quero muito Que o povo Que o meu público Veja Entendeu Tudo que eu acho Que tem que ser visto Porque assim Primeiro você vem Você conhece o espetáculo Você vai ver como é Às vezes Ligam para mim Vem assistir Tem agora Na coxia Que se você ver Você vai gostar Porque é um trabalho Já está com música Tem também o Doses O musical também Você vai gostar muito Porque fala muito Dos musicais da Broadway Então tem muita música Tem banda Tem tudo Então assim Esses espetáculos A gente não dá para trazer Não tem condição Eu queria muito Só com incentivo Estímulo Então o que a gente faz A gente tem uns amigos Que são loucos Eu Graças a Deus A gente tem um nome Não sou o nome de rock Mas também o da empresa É a credibilidade É Então isso facilita Muitas vezes Você não tem aquele apoio Mas você vai ali Compra, paga a prestação Sabe Tem um amigo Que dá permuta Não tem dinheiro Mas dá o serviço Então assim A gente tem mostrado Boa qualidade Dos eventos Então é por isso Que as pessoas Continuam apoiando a gente Entendeu? Vamos agora Para encerrar Esse bate-papo Falar sobre O conselho Municipal de cultura Rapaz Como é que você Vê o conselho Você fez parte Lá da Câmara No Péu Santoral Que eu agora estou com Exato Diretor Vou assumir ainda Isso E agora eu vou até voltar Na próxima reunião Eu acho assim Eu acho que é uma máquina É um instrumento Muito maravilhoso Para a gente Agora eu acho Que está assim Muito burocratizado Muito burocrático Muito problema Muito minimi Eu acho que poderia Simplificar mais Sabe Deixar de ter tanta coisa Assim Muito humildia Toda hora Eu já troquei Eu tenho um projeto Agora no Teatro Patu Até 2015 Eu já troquei a data Mais 50 vezes Porque está sempre lá parado E passa a data A burocracia da prefeitura Para tramitar o troço É isso Então eu acho Que o conselho Tem que ter Autonomia Se ele não tiver Ah tem que ter Contra o problema Contrate Seja quem for Até o voluntário Contador voluntário Se for o caso Até o contador De dentro da prefeitura Mas tem que ter autonomia Para quando você Tivesse o projeto aprovado Seu dinheiro sair Sem esse problema Ok Entendeu? Quais suas expectativas Quanto a Iracigama Como secretária de cultura E o novo governo Joaquim Neto Olha Eu gosto muito Do seu Iracigama Enquanto somos vizinhos A mesma criança Conhece a família toda Então assim Eu acho Que o nome dela No recital Que eu fui Que foi Dito lá pro Joaquim Que ela seria secretária Eu acho assim Que deram Era uma coisa que já era óbvio Né? Era óbvio Então eu acho assim Que ela tem dois instrumentos Que são assim De dor de cabeça Para ela nessa gestão Que é o carneirão E que é o A biblioteca Eu acho que São dois instrumentos Que ela vai ter que mostrar Então se ela Conseguir Nesse governo Nesses quatro anos Conseguir dar Esses dois instrumentos Não digo carneirão Que é uma coisa maior Mas que ele vai Que a gente sinta Que está indo E a Maria Feijão Que dá pra dar pronta Entendeu? Eu acho que se ela Fizer isso Ela vai mostrar Que realmente tem Né? Uma força política Em relação à cultura Agora os projetos A parte de projetos São aqueles Que a gente vai ter que Que se a gente não tiver Esses projetos aprovados E apresentados Pra mim não existe Secretaria de Cultura Mesmo que se confeste A biblioteca E mesmo que se confeste Carneirão Entendeu? Eu acho que tem que ter As três coisas juntas E isso sai de uma forma Que venha A chegar ao final Do governo E ter fechado Esse ciclo Sem essa coisa assim De muita burocracia Porque a gente fala assim Ah, o secretário Não tem tanta burocracia Não tem tanta autonomia Mas Roberto Costa teve E não fez Um bom governo O outro também Que estava antecedente Também não fez nenhum Andrézinho Exato Não fez bem Então assim Eu acho que tem que Colocar uma pessoa Que faça alguma coisa Se existe ou não Verba para a secretaria Se é quanto é essa verba A gente pode até saber Mas acho que ela deve ser usada Entendeu? Usada E usada de uma forma correta E não como tem Vem sendo, sabe? É uma vergonha Eu não gosto nem de falar isso Secretaria de Cultura E de Esportes? Eu acho que Eu sou a favor Porque quando você junta O esporte sempre ganha Você acha que eles gastam Mais que o dinheiro? Oxe, com certeza Mas isso é óbvio Mas se você falar Não vai aumentar os gastos? Não Eu acho assim Eu acho que pode simplesmente Dar uma fatia igual Ver as prioridades A gente tem um conselho Que também tem um saldo Que pode também Atrelar a esse desenvolvimento E tem também as outras formas De se conseguir, né? Um apoio De se conseguir dinheiro Com essas empresas Que ficam 10 anos aí Sem pagar imposto, né? Sem dar nada à cidade, né? Só usufruir Estou perguntando Porque você foi funcionário público Do nosso tempo Então tem noção Tem propriedade para falar É, é terrível Pronto, esse foi o bate-papo Com o Roque Antônio Um cara que é apaixonado Pelo que faz Ah, sim Muito obrigado Por aparecer no meu canal E por me receber em sua casa Ah, normal Tem alguma mensagem para deixar? Não, eu acho assim Quem quiser seguir a Gata Seguir a Gata É só seguir no Instagram Gata.cultural Seguir no Facebook Gata Produtura Então Roque Antônio de Oliveira E Anderson Simas E o site Gataprodutura.com.br Quem quiser conhecer nossa história Ela tem tudo Tem poucas fotos A gente vai voltando Aos poucos Mas tem muita coisa já Que faz parte da hospedagem Ok Obrigado Obrigado a você Vamos desce e vamos pegar o trem Tudo bem Trem das 11 Pois é Tchau, tchau. Tchau.